6 horas e 23 minutos, a gente está de volta aqui com 6 horas notícias, quero saber se você de casa está acordado, manda sua foto para cá, olha eu vou pedir para colocar rapidamente aqui o nosso WhatsApp no telão, nosso telefone 993276649, se você já acordou desde as 6 horas da manhã acompanhando a gente, manda sua foto que daqui a pouco eu mostro aqui no telão, bom, e a gente agora vai voltar a falar novamente com o Meisha Piyama ao vivo para dar mais informações sobre ocorrências policiais, Meisha Piyama de volta aqui no 6 horas notícias, que informações que você vai trazer agora aqui para a gente, bom dia novamente. Pois é Juliano, bom dia novamente, vamos continuar com as ocorrências policiais e continuar também lá na área metropolitana de Manaus e Manacapuru, porque o casal foi preso, o Ainara dos Santos de 34 anos e o Erivelto do Carmo de 27. Eles estavam com drogas, armas, munições e um simulacro escondidos dentro de uma bolsa de bebê. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que esse casal estaria comercializando drogas no bairro Correnteza. Quando os policiais chegaram até o local, eles encontraram o casal Erivelto e Ainara, que ainda tentaram fugir dos policiais, mas eles foram alcançados. E com eles, a polícia encontrou dinheiro, dois celulares, um simulacro, quatro munições. Eles foram encaminhados para a delegacia do município. E em Tabatinga, um corpo foi encontrado em um terreno baldio atrás de uma igreja. O corpo apresentava sinais de tortura e marcas de agressões, tanto no pescoço e no rosco, que possivelmente, segundo a polícia, possam ter sido feitos por um pedaço de garrafa de vidro. E ontem, 738 quilos de carne vencidas foram apreendidas dentro de uma embarcação que tinha o destino como Tefé. Toda essa carne foi apreendida durante a Operação Abutre, que aconteceu no Porto de Manaus. A carne foi encaminhada para o aterro sanitário, para que pudesse ser descartada. Juliano, essas foram as ocorrências policiais. Daqui a pouquinho, possivelmente, eu posso entrar ao vivo novamente, porque está acontecendo a Operação Pilar 4 na zona centro-oeste de Manaus. Então, a qualquer momento, a gente pode trazer mais notícias ao vivo. Eu volto com você aí no estúdio, Juliano. Muito obrigado. Meixa, a piama se desdobrando para trazer a notícia aqui por 6 Horas Notícias. Meio mais cedo falou sobre a cratera que surgiu durante a noite lá na Avenida Constantino Nery. Daqui a pouquinho, a previsão, 7 horas da manhã, é que o trânsito possa ser liberado lá na Avenida Constantino Nery. Por enquanto, no sentido bairro-centro, o trânsito lá está interditado. Então, se você precisa se dirigir ao centro, precisa procurar aí uma outra via, porque a Constantino Nery está completamente parada no sentido bairro-centro. Bom, mudando um pouquinho de assunto, um jovem de 23 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso aqui em Manaus. Ele é suspeito de ter cometido vários homicídios lá no município de Iranduba. Bruno Pereira Magalhães, de 23 anos, o vulgo Mano B, foi preso no último dia 13 de março, em cumprimento a dois mandados de prisão pelos homicídios de Ezequiel do Nascimento da Silva e David Souza Braz. Os crimes aconteceram em Iranduba. Ele já se encontrava em Manaus, ele não residia mais no município, mas foi encontrado através do trabalho de inteligência da nossa equipe, do próprio DIP, e do empenho da investigação, ele foi preso aqui em Manaus. Após ser preso, Mano B confessou ter matado mais três pessoas, totalizando cinco homicídios. Ele já era procurado pela polícia por comandar o tráfico de drogas na região desde 2014. Ele comandava o tráfico no bairro Graça Lopes, um bairro que a população sempre tem muitas denúncias referentes aos crimes de tráfico, associação para o tráfico, roubo e homicídios, porque lá tem um local conhecido como Buracão, onde quando há disputa pelo tráfico de drogas e que eles fazem algum acerto de eliminar algum concorrente, eles matam a pessoa e jogam no Buracão. Tanto que logo que eu assumi Iranduba, há um ano, foi encontrado um corpo lá. Bruno também é investigado por envolvimento em vários outros crimes, entre eles tentativa de homicídio, roubo e ameaça. Quem olha assim, né, tão franzino, magrino, imagina que uma pessoa dessa tenha matado tantas outras. Mas lá em Iranduba, de acordo com os moradores, ele é considerado de alta periculosidade. Tocava o terror lá no município de Iranduba, muitas pessoas tinham medo dele, inclusive envolvido em outros crimes também que a polícia está investigando. E aí acabou sendo preso aqui em Iranduba, respondendo a dezenas de homicídios. Mas que bom que a polícia acabou prendendo, tirando de circulação mais esse bandido aí de alta periculosidade que estava tocando o terror lá no município de Iranduba, região metropolitana da cidade de Manaus. E 12 pessoas também foram presas aqui na capital, de acordo com a polícia, eles vendiam terrenos de terceiros, olha só, se passando pelos proprietários. Eles postavam as fotos dos imóveis na internet e ainda exigiam que as pessoas pagassem à vista. Várias pessoas foram enganadas. As 12 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira em várias zonas da cidade durante a operação Orbis da Polícia Civil. A quadrilha é suspeita de integrar uma organização criminosa especializada em vender terrenos de terceiros, como se fossem deles. Os suspeitos postavam foto de imóveis em um site de compra e venda e exigiam que os pagamentos fossem à vista. Depois de concluídas negociações, os criminosos e as vítimas iam até os cartórios para registrarem a escritura de compra e venda. As investigações iniciaram em fevereiro, segundo a polícia, depois que uma das vítimas procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ela teria sido enganada no valor de 50 mil reais. Ao todo, cinco pessoas foram enganadas por essa quadrilha. Mas a polícia acredita que durante as diligências devam aparecer mais pessoas. A vítima foi o militar Renato Alves. Ele diz que não desconfiou que estava caindo em um golpe. Eu cheguei a acreditar, porque existiam ali dois que ela me perguntou que tinha comprado já da terceira pessoa e que tinha até selo do cartório, entendeu? E deveria ter uma identificação através de foto para que se unifica todos os cartórios para evitar assim, para limitar ao máximo a ação do meliante. Segundo a polícia, as mulheres tinham um papel fundamental dentro do esquema. Elas atendiam os telefonemas quando as vítimas se interessavam pelos terrenos. Elas mostravam esses terrenos para as vítimas nos locais e algumas delas acompanhavam essas vítimas até o cartório para dar o ar de legalidade. Com a quadrilha, a polícia apreendeu aproximadamente 300 chips de vários operadores e 15 aparelhos celulares que eram usados nas negociações. Todos os integrantes já possuem passagem pela polícia. A quadrilha foi indiciada por estelionato e falsificação de documentos públicos e foram encaminhados para presídios da capital. Como é que pode, né? Você vender algo que não é seu, colocava as fotos ainda na internet, nos aplicativos de vendas, exigia que as pessoas pagassem esse valor à vista e as pessoas eram obrigadas a pagar por algo que elas nunca iriam receber, que nunca receberam de fato. Foram 12 pessoas presas por aplicar esse golpe aqui em Manaus. Várias pessoas já procuraram a delegacia, já procuraram a polícia, se dizendo vítimas desse grupo, dessa quadrilha, nós podemos dizer que é uma quadrilha. Várias pessoas já procuraram a polícia para dizer que foram enganadas, compraram casas, compraram terrenos e nunca receberam esses imóveis. Muito cuidado você que está procurando casa, que está procurando terreno e até carro também, porque a gente já mostrou aqui no Seis Horas Notícias, quadrilhas especializadas em procurar esses aplicativos de vendas, colocar foto e aí a pessoa acaba sendo enganada, nunca que recebe aquilo que na verdade estava comprando. Agora imagina, o sonho da casa própria ou do seu terreno, as pessoas brincam com o sonho das pessoas. As 12 pessoas estão presas e agora vão responder por estelionato. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda falando de ocorrências policiais, é que dois homens foram presos suspeitos no envolvimento do roubo de 700 gramas de ouro da recepção de um hotel no centro de Manaus. Luiz Augusto de Oliveira Pereira, de 25 anos, e William Felipe Brazão Paiva, de 18, foram presos na última quarta-feira na Zona Leste da capital. Eles são suspeitos de roubar cerca de 700 gramas de ouro, avaliados em 80 mil reais. Eles foram presos em casa, foi difícil, mas conseguimos a qualificação, de acordo com o banco de dados, com análise de imagens do circuito externo da rua, onde aconteceu o crime. Então daí nós conseguimos a qualificação, a identificação representamos pela respectiva prisão preventiva dos mesmos e logramos êxito ontem na prisão de dois. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro na recepção de um hotel do bairro centro, na zona sul da cidade. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que três homens chegam em um táxi e vão até a recepção do hotel. Eles efetuam o roubo e depois saem com uma mala preta. A vítima foi um garimpeiro de 50 anos. Ele já estava há dois meses no interior, trabalhando para conseguir essa quantia de ouro. A polícia acredita que a informação de onde o ouro estava foi dada por alguém conhecido. Esse ouro estava escondido em uma mala, então muito provável que tenha recebido uma informação certa, privilegiada. E um terceiro que está foragido, que a gente ainda não concluiu as investigações, mas foi feito na manhã de ontem a prisão desses dois elementos. Já foram ouvidos, interrogados, já confessaram o delito e a gente continua na investigação. A dupla foi indiciada por roubo majorado. O terceiro suspeito, identificado apenas como Breno, está foragido. Olha, essa situação que a gente vai contar agora para você, o que tem se transformado aqui em Manaus, os roubos de celulares. Você já teve seu celular roubado andando pela rua, no centro de Manaus? Pois é, isso tem ficado comum. O número de roubos de celulares cresceu em Manaus de acordo com a própria polícia. E os criminosos vendem os aparelhos livremente no comércio. A estimativa é de que esse mercado ilegal tenha movimentado quase 30 milhões de reais, isso só no ano passado. Vamos conferir aí na reportagem. Entre 2017 e o ano passado, o número de roubos e furtos de celulares na capital saltou de 25 mil para 29 mil casos, um aumento de 16%. Este ano, os registros desse tipo de ocorrência ultrapassam os 5 mil casos. Quando o meliante adquire esse objeto, ele tem a facilidade de revenda muito fácil. Então, isso faz com que ele seja uma peça atraente no mercado. Como mostramos aqui no início do ano, o comércio de celular sem origem acontece livremente no centro e nos bairros de Manaus. Compre e venda o celular, compre e venda, hein? Nas ruas, é fácil achar quem teve o celular furtado ou roubado. Já teve o celular assaltado alguma vez? Já. Foi onde? É... São José, terminal de São José. Já. Já? Já. Um ônibus. Cresce o crime, cresce também o seguro para os aparelhos. Segundo dados da Federação Brasileira de Seguros Gerais, o prêmio pago a pessoas que ficaram sem o celular cresceu 70% entre 2016 e 2017. O seguro para um celular custa de 15% a 25% do valor do aparelho. Muitas vezes, no bolso e até na palma da mão, as pessoas levam aparelhos de celular que custam 5, 6 e tem até alguns que custam mais de 10 mil reais. E são esses os principais alvos dos bandidos. Quanto mais caro e na moda, mais o mercado negro quer. E quando eles são comercializados nesse mercado ilegal, eles acabam sendo revendidos por até menos da metade do valor pago por quem comprou. Você que teve o seu telefone, que foi subtraído, que foi furtado, antes de fazer o cancelamento na operadora, que você converse com a sua equipe de investigação, converse com o delegado, para saber qual o melhor momento. Porque a partir do momento que o telefone é bloqueado, que ele é cancelado junto à operadora, a gente perde essa possibilidade de fazer esse rastreamento. Se levarmos em consideração que um celular é vendido no mercado negro, em média, a mil reais, esse mercado ilegal movimentou mais de 29 milhões de reais só no ano passado. A gente já pensou 29 milhões de reais movimentado aí só com roubo de celulares? Eu tenho certeza que você já deve ter seu celular roubado. Eu já tive meu celular levado lá no centro de Manaus. Isso é comum. Agora, fica o alerta aí para você não comprar. A gente, às vezes, quer comprar algo mais barato. É aquela situação de que o barato sai caro. E você compra um celular de terceiros, um celular que é roubado, um celular que pode dar problema para você, pode te deixar na mão depois, não tem nota fiscal, não tem como você comprovar que esse celular é seu. Então, é melhor você comprar numa loja, paga um seguro, de repente, um seguro roubo para você não ficar no prejuízo, até recebe um celular de volta. Foi o que aconteceu comigo. Recebi um novo celular da loja, porque meu celular foi levado, tinha esse seguro e acabei recebendo um novo celular. E uma outra situação é quando você for andar de ônibus, não colocar o celular no bolso de trás, não colocar na bolsa e colocar a bolsa para trás. Tem que ficar realmente de olho. E se você comprar celular roubado, inclusive você pode responder por receptação de furto. Imagina você ser preso porque comprou um celular roubado. Então, isso aí não é legal. Lá no terceiro DIP, que fica no bairro de Petrópolis, muitas das vezes, se você teve o celular roubado, você pode procurar lá o terceiro DIP, que tem muito celular lá, que está à procura lá, o dono chega lá, é só você chegar e de repente o seu celular que foi roubado está lá no terceiro DIP. Então, tem esse trabalho belíssimo aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, o terceiro DIP sempre entregando esses celulares que foram roubados aí no centro de Manaus. Imagina, né? 30 milhões de reais sendo movimentados com a venda ilegal aí de celulares no centro da cidade de Manaus. Bom, a gente agora vai pedir fotos, é isso, produção? Tem foto já para colocar agora? Ou só daqui a pouco? Tem foto já? Olha, se você já acordou ou está acordado, quer mandar sua foto aqui para o 6 Horas Notícias, manda para a gente. Vou pedir para colocar novamente o nosso WhatsApp aqui no telão, que é o 993276649. Manda o seu vídeo também, se tem algum problema aí na sua comunidade, de repente a rua está esburacada, está faltando água, está faltando luz, manda seu vídeo para cá, para a gente, que a gente vai mostrar aqui os anseios, os problemas da sua comunidade. A gente agora vai para um breve intervalinho comercial, mas na sequência a gente vai voltar a falar de H1N1, porque o vírus H1N1 continua avançando na cidade de Manaus, o para-influenza A, que é o vírus sensencial respiratório, também está avançando, já começou a campanha antecipada de vacinação e a gente vai saber como é que foi esse primeiro dia logo após o intervalo. Não sai daí que eu volto já já. H1N1